Caros ouvintes da Rádio Panorama, aqui quem está falando é o inspetor Herbton Vieira da Delegacia Regional de Itajubá. Gostaria de informar os senhores, ouvintes, que nessa segunda-feira, devido à greve dos caminhoneiros, a área administrativa da Delegacia não estará funcionando, uma vez que foi decretado ponto facultativo pelo governador dos estados, informando que as demais áreas operacionais, como plantão, medicina legal, perícia, a área investigativa, estará funcionando internamente e atendendo a população nos seus anseios. Mas a questão referente à identidade, emissão de documentos de veículos e vistoria, nessa segunda-feira, não estará funcionando. Provavelmente, os serviços voltarão a funcionar na terça-feira, assim que tiver um aposicionamento do governador do estado.